O que temos aqui nessa apresentação? Será um troféu? Será um microfone do Silvio Santos? Ou vocês vão descobrir o que essa apresentação maluca entrega lá da Latafa? O Winner's Trophy Silver. Um contratipo do Valentino Homo Born in Roma Coral Fantasy. É isso mesmo que você está escutando. Como é que você sabe que o perfume lembra a fragrância da Valentino? Porque recentemente eu fiz um teste com essa fragrância e ela é incrível. E eu tenho certeza que esse perfume vai te agradar muito também. Vamos lá? Sejam bem-vindos ao canal Saltfrags. Sejam bem-vindos a mais uma resenha dos contratipos árabes. Não deixe de se inscrever, dá o joinha. É muito importante para a gente crescer. O clube de membros está aí. Obrigado pelas suas inscrições. Hoje vamos falar de perfumaria contratipo árabe. Latafa. Uma casa com muita qualidade. Traz diversos contratipos barra. Inspirados. Com apresentações bem diferenciadas. E com suco bem interessante. Hoje estamos aqui com o Winner's Trophy Silver. Lembra bem o microfone lá do Silvio Santos. Da Xuxa. Dos apresentadores de TV. Vai aparecer aí durante o vídeo. Algumas tomadas. Sobre a apresentação. A caixa é imensa. Você não acredita. Tem uma doma que compõe a fragrância aqui. É um negócio muito louco. Perfumaria contratipo árabe. Tem suas particularidades. Aqui na versão de parfum. Tem uma pirâmide distinta. Do perfume lá da Valentino. Mas o aspecto de cheiro. Lembra bem. E hoje a gente vai descobrir. Se realmente ele é um clone. Então. Tá aqui na minha mão. Winner's Trophy Silver. Contratipo lá da Latafa. Do Valentino Omo. Born in Roma. Coral Fantasy. E também da versão intensa. Que eu não conheço. Então vou trazer como percepção olfativa. Mais próxima. O último lançamento. Lá da casa Valentino. Fiz alguns testes com esse perfume. E posso dar um spoiler. Fiquei surpreso. Com a performance. E qualidade. Matérias primas. Aí logo de início. Vai ficar aquela dúvida. Na cabeça de vocês. É idêntico. É igual ao perfume da Valentino. Lógico que não. Aqui temos. Uma percepção olfativa. Muito próxima do perfume. A saída vai ser um pouco distinta. A evolução do perfume. Born in Roma. Coral Fantasy. É um pouco distinta. Na minha pele. Teve diversas reviravoltas. E essa fragrância aqui. É mais a secagem do perfume. Trazendo uma nuance bem próxima. Então aqui. Eu trataria como fosse um inspirado. Quase um contratipo. É um perfume com qualidade. Como eu disse antes. E também com performance. Então vale muito a pena trazer para o canal. Você já deve ter percebido. A pegada nossa. É trazer a realidade da indústria contratipo. E trazer as minhas percepções. De acordo com o teste. Fita. Pele. Com pessoas. E agora. Sem mais enrolação. Já vou borrifar na mão. É um globo a tampa aqui. Bem interessante. E falar para vocês. O que eu percebo aqui. Olha. Logo de saída. Ele vai lembrar bem. O perfume lá. Da Valentino. Mas ele tem características bem distintas. Lá na fragrância. Você sente a bergamota. Aqui não existe. Lista uma laranja. Junto com o líbano. Aqui. No meu olfato. Isso cria um acorde. Vai trazer uma nota mais levantada. Da notinha de maçã. Ela vai sair pronunciada aqui. No perfume da Latafa. Junto com esse acorde. Levemente cítico. E incensado. O incenso aqui. Está trazendo um contexto mais resinoso. Que esfumaçado. Ele ora alguma para mim. Traz aquela percepção incensada. Ou um pouco difícil. É mais uma parte resinosa da fragrância. Então não se preocupe. Ela é bastante confortável. E ela vai evoluindo nesses minutos iniciais. E vai trazendo um contexto frutado e aromático. A lavanda vem aqui trazendo um contexto bem interessante para o perfume. Traz nuances aqui. Não é que vai se tornar fresca e frutada. Porque ela tem uma base ambarada com baunilha. Mas vai trazer um frutado levemente adocicado e versátil. É um perfume para o dia? Não. É uma fragrância para usar à noite. É um perfume bem elegante. Gostoso. E diferente de tudo que você já sentiu na perfumaria. As notas amadeiradas trabalhadas aqui são bem interessantes. O vetiver com cedro vai trazendo um toque bem elegante para a fragrância. Uma base consistente. Lá no perfume Valentino Omo, Born in Roma, Coral Fantasy. Eu senti a nota de tabaco. Não um tabaco seco. Um tabaco de fumo. Que a gente fala. Esfumaçado. Um tabaco frutado. Aqui vai me trazer uma certa percepção disso. Junto com essa notinha de maçã. Mas não é que tem tabaco nessa fragrância. É uma percepção. O acorde de tabaco pode ser criado com diversas composições de químicos aromáticos. Pode colocar o cravo para trazer essa percepção. O álcool cinâmico. A parte da canela que vai trazer uma parte de casca. Vai trazer uma vibe especiada. Ele tem esse toquezinho especiadinho. Aqui com certeza tem um gerânio para trazer uma vibe mais aberta para essa nota de maçã também. Você sente ela uma maçã um pouquinho mais aberta. Não uma maçã verde. Uma maçã azedinha. Ele vai sair com esse toque cítico aqui no início um pouquinho azedinho. Mas depois ele já evolui e fica bastante linear. E é um perfume extremamente agradável. É uma fragrância bem gostosa. É um perfume que vai ser bem aceito pelo povo feminino. Mulheres que sentirem essa fragrância vão gostar bem. Traz esse toque de lavanda como eu disse antes. Com baunilha. E também com frutado. É um perfume extremamente equilibrado de notas. Extremamente confortável. E também não traz muita pegada dos perfumes atuais. Foge um pouquinho dessa proposta. Por isso quando eu testei a primeira vez. De início. Não me trouxe aquela percepção do perfume da Valentino. Mas de evolução é extremamente similar. Traz esses acordes muito distintos. Com o perfume lá original. O perfume design de uma casa tão conceituada. Já fiz resenha aqui. Vou deixar no cardzinho. Para vocês acompanharem a resenha do Valentino. Omo Born in Roma Coral Fence. Agora vou falar a parte de performance. O que aconteceu com essa fragrância durante os testes que eu fiz. Na minha pele foi em torno de nove horas de fixação. E a projeção duas horas moderado para alto. E tendo uma sensação de perfumação bem ampla depois disso. É um perfume que se as pessoas aproximarem você depois daquela parte de raço. Ainda vão sentir você bem perfumado. Aconteceu isso comigo depois de umas duas, três horas que eu passei o perfume. Então ele tem uma performance bem interessante. Mas fica aquele sinal de alerta sempre na perfumaria contra tipo árabe. Pode ser que você compre de um lote que não esteja macerado ou maturado. E o perfume não tem um desempenho legal de início. E também pode não casar com a química da sua pele. Então sempre a gente fala isso nos vídeos. Que muita gente às vezes relata no contra tipo árabe. Ah, eu comprei e ele não fixa nada. Ah, ele não performa. Ah, ele não projeta. Pode ser isso. Quando isso ocorrer, vai lá, borrifa ele umas três vezes. Guarda por um mês a dois meses. E volte a usar para ver se muda alguma coisa. Se não foi problema com a sua pele. Muitas das vezes essa estratégia dá certo. Agora vou falar onde você vai usar esse perfume bem interessante da Lataf. Foi uma joia rara que eu descobri recentemente da casa. E eu postei forte devido a umas resenhas gringas que eu vi. Você vai usar ali para barzinho, balada, encontros noturnos. É um perfume que pode usar inclusive no verão. Essa lavanda vai trazer uma vibe um pouquinho mais aberta junto com gerando. Pode usar tranquilamente. Você não vai ficar desconfortável com ele. Pode usar qualquer clima sendo à noite. Como eu disse, é um perfume com a proposta olfativa mais noturna. Mas não restringe climas. É aquela fragrância super agradável. Quero conhecer uma perfumaria mais exclusiva, diferente. Mas sendo comercial, sem ter muitos desafios. O Wiener Strophe é uma excelente opção nesse quesito. Para você que está entrando na perfumaria importada. Quer conhecer contra tipos árabes bem acessíveis no nariz. O Wiener Strophe não tem toques de desafio. Agora vocês querem saber similaridade com o Valentino Homo Born in Roma Coral Fênix. Olha, na minha percepção olfativa, é uma fragrância ali de um 75% a 80% de similaridade. Como a gente pontua bem as coisas aqui, faz as diferenças de saída e evolução. E como o perfume da Valentino teve diversas nuances diferentes na minha pele. Isso é bem caracterizado lado a lado. Então não tem como dar uma nota muito grande. Mas se você é aquela pessoa que foca na secagem do perfume, na sua totalidade. Essa fragrância ainda vai ter uma similaridade muito alta em relação ao perfume. Mas que confusão que você está aprontando. Como eu sou técnico, avali de forma bem distinta as coisas. Eu quero pontuar. Senão você vai pegar um decante ou comprar uma fragrância original e falar. Ah, ele saiu diferente na minha pele. Ah, ele evoluiu um certo ponto, a nota de tabaco se destacou. E no perfume da Latafa não teve isso. Mas nos seus acordes, na totalidade, e isso que eu quero deixar bem claro nesse perfume. Por isso que eu brinquei lá, que ele é um contratipo barra inspirado. Naquele acorde de maçã, trazendo aquelas nuances especiadas. E também o toque de baunilha. É muito próximo ao perfume. É uma fragrância bem interessante com a proposta. Para você que quer economizar. Um Valentino Homo Born in Roma Coral Fentes. É um perfume ali na casa de 800 a 1000 reais. E esse aqui eu adquiri em torno de 200 e poucos reais. Então é bem interessante pela apresentação. E o custo-benefício. E a qualidade que entrega os perfumes da Latafa. Espero que vocês tenham gostado de mais uma resenha aqui do canal Satifrags. Fale para mim se você conhece o Winer Strophe Silver. Ou qualquer outro perfume que lembre o Valentino Homo Born in Roma. Intenso ou Coral Fentes. Isso é importante para a gente conhecer mais opções. Ter como fazer escolhas bem distintas. Quero agradecer pelos likes, compartilhamentos, indicações. E o carinho que vocês têm aqui com o canal. Isso só enaltece o meu trabalho. E me traz mais inspiração. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo perfumado. E uma resenha de contratipos árabes. E um abraço para vocês.